A esperança não cura o câncer, mas dá ânimo ao paciente para que continue o tratamento. Pois o tempo e o diagnóstico dessa patologia pode variar entre um mês a anos. Os cânceres mais comuns são câncer de mama, sarcoma, leucemia, mieloma, câncer de cabeça e pescoço, colo de útero, intestino, fígado e outros. Você sabia que a fadiga é o sintoma mais prevalente na doença oncológica? Ocorre entre 75% a 95% dos pacientes. É debilitante por comprometer as atividades da vida diária e levar a prejuízos na qualidade de vida. Sobre os tratamentos, os pacientes têm sido submetidos a quimioterapia, cirurgia, radioterapia e uma combinação entre elas. Mas nenhum desses tratamentos tem como objetivo reduzir as comorbidades, a ansiedade, a fadiga e a depressão. Ao passo que para quem tem transtorno de ansiedade, a espera por notícias positivas pode trazer ainda mais angústia, fadiga, ansiedade e depressão. O que modifica o sucesso para a redução dessa ansiedade e fadiga? Seria o aumento da esperança. A esperança na recuperação da saúde que leva o paciente a buscar tratamentos combinados, submeter-se a procedimentos invasivos, a mudar completamente o estilo de vida, a rotina e a permanecer ainda que com fadiga nos tratamentos convencionais. Na situação de doença, o objetivo básico para o controle da fadiga, ansiedade e depressão é manter a capacidade funcional do paciente e minimizar as perdas. Busca-se o bem biológico, psicológico, social e espiritual. Uma pesquisa com pacientes larisjectomizados, o uso de estratégias como higiene do sono, prática de exercícios, técnicas de relaxamento, cuidado nutricional e desenvolvimento de atividades de lazer maximizou o proveito da energia e resultou uma melhora física e mental dos pacientes. Atualmente, 40% dos pacientes fazem tratamentos combinados com meopatia, acupuntura, uso de vitaminas, psicoterapia e tratamentos para redução de ansiedade e depressão invasivos. Até mesmo com a estimulação magnética transcraniana. Porém, vale uma ressalva. Somente um médico poderia analisar o caso para prescrever esses tratamentos, onde há neurônio e a esperança.